Vamos lá pessoal, mais uma dica de flauta doce. Então, agora nós fizemos na primeira dica as notas de cima para baixo na flauta, segurando com a mão esquerda em cima, mantendo um sopro contínuo e tocamos a nota Sol, Lá e Si. Agora nós vamos descer a escala de Dó, que é conhecida como escala de Dó, a escala de sete notas musicais ou das sete notas musicais, e vamos colocar o dedo indicador da mão direita sobre o furo de baixo aqui, sobre o quarto furo da flauta de baixo para cima. Quarto, terceiro, segundo e o primeiro. Está vendo? Então, esta é a posição das notas na flauta com o dedo atrás fechado. Então, a minha mão não fica apertada na flauta, a minha mão fica sobre os furos só para fechá-los. Então, pode olhar que não tem vazamento. Quando tem vazamento, se o dedo ficar assim, vai haver um vazamento. Se eu soprar, o som fica mal, o som não fica legal. Isso é, fica errado, porque esta não é a nota que precisa sair. E a nota que precisa sair com todos os furos fechados, e neste caso é a nota Dó, que é uma das notas que exige um pouco mais da respiração e exige um controle de ar. Então, olha. Essa é a nota Dó na flauta. Por ser um instrumento pequeno, então você não pode soprar muito forte, senão você não vai conseguir atingir essa nota. Se eu subir o primeiro dedo, eu tenho a nota Ré. Subindo mais um dedo, eu tenho a nota Mi. Subindo o outro dedo, agora eu vou ter que trocar, porque esta flauta é uma flauta barroca e a digitação é diferente da flauta germânica. Então, a nota Fá vai ser assim, ó. Eu tenho que fechar os dois e subir só o dedo médio. Agora eu tiro este dedo indicador para virar a nota Sol que nós já fizemos. Refazendo. Mais uma vez. Ok? Então, aguardo vocês na próxima dica.